Segundo o projeto, o auxílio emergencial terá natureza alimentar, portanto, quando entrar na conta do cidadão, não poderá ser bloqueado pelo banco para pagamento de dívidas ou outras prestações. Apenas poderá ser descontada a pensão alimentícia em até 50% do valor. O texto aprovado pelos deputados também proíbe o bloqueio de outros benefícios sociais de distribuição de renda enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia de Covid-19. Durante a discussão da proposta na Câmara, o relator deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, criticou a retenção da ajuda de R$ 600 para pagamento de dívidas. Milhões de brasileiros dependem do auxílio exclusivamente dos R$ 600 para sustentar as suas famílias. Muitos não terão como colocar comida na mesa. Vão passar fome se o socorro que chega é bloqueado judicialmente. Relator no Senado da proposta que instituiu o auxílio emergencial, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defendeu a rápida aprovação do projeto para garantir o sustento de quem precisa. É um projeto importante que resgata o objetivo original do auxílio emergencial, que é atender essa crise da pandemia, e evita qualquer tipo de bloqueio por dívidas anteriores. Certamente terá uma tramitação facilitada aqui no Senado e uma aprovação rápida. A proposta é dos deputados do Democratas Alexandre Leite, de São Paulo, Luiz Miranda, do Distrito Federal e Efraim, filho da Paraíba. E foi apresentada porque o auxílio emergencial vinha sendo bloqueado por ordem judicial para pagamento de dívidas. Agora o projeto será analisado pelos senadores. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges. A Rádio Senado, Iara Farias Borges. A Rádio Senado, Iara Farias. A Rádio Senado, Iara Farias.